Foi inaugurada hoje a primeira etapa do sistema adutor Pejuú no município de Serra Talhada, em Pernambuco. A adutora, quando concluída, vai levar água a mais de 400 mil pessoas no semiárido nordestino. Ao todo, serão investidos no estado mais de 3 bilhões de reais em obras do PAC. Esta é a primeira etapa da obra e tem 118 quilômetros de extensão. A adutora de Pejuú produz 110 litros de água por segundo, o que garante abastecimento a 90 mil famílias do município. Os moradores de Serra Talhada já estão sendo beneficiados pela adutora. Se não fosse por ela, a região teria ficado sem abastecimento de água em janeiro por causa da seca. A primeira parte do projeto custou 198 milhões de reais. A adutora Pejuú ainda vai ser estendida por mais 79 quilômetros, que quando concluída, vai atender a quase 180 mil pessoas. Quando o projeto estiver completamente pronto, serão 600 quilômetros de adutora que vão captar água diretamente do rio São Francisco e também do projeto de integração do São Francisco. 400 mil pessoas de 21 municípios de Pernambuco e de 8 da Paraíba vão ser beneficiadas. Durante a cerimônia de inauguração, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da obra para a região. Nós vamos assegurar que aqui tenha segurança hídrica, construindo também todo o sistema, todo o sistema do Agreste, o canal do Agreste, a adutora do Agreste. Nós iremos investir aqui de forma substantiva, porque um país como o nosso não pode ter esse tipo de relação com a seca que nós tivemos até hoje. Durante a cerimônia também foi assinada a ordem de serviço para a barragem de Ingazeira, que vai levar água para os municípios de Ingazeira, São José do Egito, Tabira e Tuparetama. 60 mil pessoas vão ser atendidas. As obras começaram hoje. Também foram entregues retroescavadeiras para 22 municípios de Pernambuco. As máquinas vão ser usadas para reconstruir pistas que ligam a área rural às cidades pernambucanas. A ação faz parte do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Os veículos custaram pouco mais de 3 milhões de reais. E para garantir o transporte de crianças até as escolas, foram entregues 50 ônibus escolares a 29 municípios pernambucanos pelo programa Caminho da Escola. Foram anunciados também novos investimentos do programa de aceleração do crescimento no estado de Pernambuco. Vão ser mais de 3 bilhões de reais em obras como a duplicação da BR-423 e a construção do arco metropolitano, que vai interligar os municípios de Recife e melhorar o acesso aos portos Norte e de Suape. E aí E aí